Salve, salve minha galera animal! Biólogo Tomás Giroto na área e hoje nós vamos falar sobre microchipagem. Então sem mais delongas vamos para o vídeo, mas antes deixe a sua curtida, inscreva-se no canal para dar aquela força. Microchipagem nada mais é do que uma técnica muito usada principalmente na pesquisa de inserir o microchip na parte dérmica, entre as camadas de pele do animal aqui e aí você pode rastrear, por exemplo, o animal, você pode inserir o microchip com GPS ou um microchip com um número, por exemplo, o código, no caso aqui da serpente, ela vem do criador microchipada e aí você passa o leitor do microchip e você verifica que o número do microchip bate com o número que está ali no meu documento, que está com o meu nome ali, documento do criador, dizendo que o animal foi adquirido lá, no meu nome, etc, etc, etc. Então é uma alternativa aí muito eficiente para rastrear os animais. E por que eu estou falando disso, pessoal? Na Austrália, tem um primo que mora lá e logo que ele foi para lá em 2005, 2006, agora o sol chegou, o Mickey vai começar a brilhar, olha só. Eu falei, ô primo, por que você não tem nenhum bichinho de estimação? Você está na Austrália, né, meu? Aproveita! Aí ele falou, meu, aqui é muito complicado. E aí eu não entendi direito, ele me explicou que tinha essa questão de microchip e tal, eu falei, nossa, que lugar chato, né? Só que aí depois eu fui crescendo, aprendendo, vendo várias coisas e entendi, né, a Austrália, Nova Zelândia ali, aquela região foi colonizada por colônias britânicas e eles cometeram diversos erros com relação à introdução de animais. Então eles tiveram problema com ovelha, com rato, aí colocaram gato para caçar o rato, e aí depois o gato virou praga, tem problema com coelho, mas eles já tiveram muito problema com isso. E nós aqui não precisamos esperar chegar nesse nível para aprender e podemos usar essa alternativa dos microchips, inclusive para erradicar a situação dos animais de rua. Pois é, você já imaginou se todo gato e todo cão que a gente encontrasse na rua tivesse um microchip implantado ali embaixo da pele? Aí era só um órgão competente chegar com o leitor e identificar de quem é esse animal e punir a pessoa irresponsável. Da mesma forma que os animais que seriam abandonados, não é mesmo? Então seria uma forma da gente conseguir rastrear os donos desses animais e puni-los em casos como esse. Essa proposta é da minha vereadora, Amanda Vettorazo. Nós gravamos um vídeo e hoje eu estou explicando especificamente essa proposta dentro da causa animal que eu achei sensacional. Conheça as propostas dela, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa pra mim foi muito inovadora, porque eu sempre falava meu, no dia que eu for político eu vou fazer isso, porque fizeram lá na Austrália, deu certo. De repente, conhecendo a Amanda, conhecendo as propostas dela, ela veio gravar aqui em casa. A gente se alinhou tanto, né? Até mesmo nessa proposta que eu considero fundamental, de primeiro mundo, efetiva, que já deu certo. E deu certo num lugar onde o pessoal errou muito com os animais. Nós não precisamos esperar errar também pra aprender e aplicar esse tipo de política pública, que afinal de contas é uma questão de meio ambiente, é uma questão de saneamento, é uma questão econômica, inclusive, porque muitas empresas não investem em São Paulo por conta da forma que trata o bem-estar animal, né? O bem-estar animal é uma coisa cada vez mais valorizada, até mesmo pras empresas, porque o consumidor exige, tem que exigir mesmo. Então é isso, pessoal. Microchipagem, essa é uma proposta que eu acredito, que eu apoio, e você pode conferir mais uma vez aqui. Amanda Veturazo 51500, a minha vereadora que vai implantar essa e outras políticas para que a gente resolva o problema dos animais abandonados, né? E diminua o sofrimento desses animais que estão na rua, que são abandonados, que sofrem esses crimes, dia após dia, que a gente tá cansado de ver. Tem que ser punidas, os irresponsáveis que fazem isso. Então, chega de falar, deixe sua curtida, inscreva-se no canal para apoiar o meu trabalho. E é isso, pessoal. Eu sou o Tomás Giroto, me siga nas redes sociais também, é Bicho Paulistano, e eu me despeço agora. Tchau, tchau, minha galera animal!